Hoje é terça-feira e é dia de dobradura. A tia vai falar agora pra vocês o material que nós vamos precisar com essa dobradura de hoje, tá? Metade de uma folha branca, tá? Aqui é só a metade. Vocês vão precisar de cola branca, de uma tesoura sem fome, tá? De um lápis de cor preto ou uma canetinha e uma outra metade de uma folha de outra cor pra depois vocês colarem na dobradura de vocês. Se vocês não tiverem, vocês podem usar a outra metade dessa folha aqui, tá bom? Esse é o nosso material da nossa atividade de hoje. Agora a tia vai explicar pra vocês o que nós vamos fazer e juntos nós vamos elaborar a nossa dobradura de hoje. Vamos lá, galerinha? Nós vamos pegar a metade da folha e vamos dobrar, tá? Formando um triângulo, juntando essa lateral aqui todinha, ok? Essa é a base da nossa dobradura, ok? Olha só. Depois vocês vão pegar a tesourinha e vão cortar essa sobrinha aqui, ó. Como se fosse um retângulo. Olha que legal. Temos duas formas geométricas aqui, ó. Um triângulo e um retângulo. Essa partezinha aqui a gente vai descartar, gente. A gente não vai precisar dela, ok? Nós vamos usar apenas essa parte aqui, tudo bem? Nós vamos juntar uma ponta com a outra, formando uma dobra aqui no meio, que vai ser o nosso ponto fixo pras próximas partes. Então vocês vão dobrar uma ponta com a outra e vão fixar essa parte aqui, ok? Aqui vai continuar um triângulo, vão abrir. Vocês estão vendo que vai ficar essa parte aqui? Olha só que legal. Tá bem fixo, né? Bem visível, ok? Ela vai subir de ponto de apoio pra próxima parte nós vamos precisar fazer o nosso dobrador. Vamos continuar. Agora nós vamos dobrar essa partezinha aqui até encostar a pontinha na linha e fixá-la aqui, ok? Olha só. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com a outra parte. Dobrar até encostar naquela linha que nós precisamos marcar. Olha só. Por isso que essa linha aqui é muito importante ponto de apoio pra gente. Feito isso, você vai dobrar essa pontinha pra fora. Olha só. E a outra também. Dobrar é ao lado e fora. Vai ficar assim. Ok? Agora vamos virar. E vamos continuar. Olha só. Aqui você vai dobrar a pontinha pra dentro. Aqui também você vai dobrar a pontinha pra dentro. Tinha virou aqui. Você vai pegar essa partezinha aqui, uma das suas, vai dobrar pra cima e vai dobrar essa pontinha aqui também, ó. Vai ficar assim, ok? Vamos continuar. Olha só. Aqui vai ficar assim. Vai sobrar essa partezinha. E vocês vão virar e dobrar só a ponta, tá? Forte, tá? E só a pontinha. Pra quando vocês virarem, ele fica assim, ó. Ok? Nossa dobradura de hoje, gente, é de urso. Vocês vão pegar a canetinha, o lápis de cor e vão fazer aqui o narizinho, tá? Lencinho de vocês. Vão fazer o narizinho, vão fazer o narizinho, vão fazer o narizinho e depois vão fazer os olhinhos no urso de vocês, ok? Vamos fazer a caneta do urso, ok? Vai, Dó. Em seguida, vocês vão pegar a outra parte do colho e colar a dobradura aqui, tá? Por isso que a gente vai usar a outra parte do colho pra colar a dobradura. Vamos esconder aqui e vamos esperar um pouquinho. Quando terminar de secar, nós vamos colorir a nossa dobradura. Tá bom? Olha só. Espera uns minutinhos pra secar a cola, tá? E com o giz de cera, o ápio de cor, vocês vão colorir a dobradura de vocês da cor que vocês quiserem, tá? Da forma que vocês acharem melhor. E aí Tchau. Tchau.